Nós temos 23 anos, a raza e o mundo, não? Onde vocês acham que Russell Lomby conseguiu ter tanto sucesso? Qual foi o detalhe primordial que ele conseguiu aliar em sua criança para conseguir ter o sucesso que ele teve? Isso está baseado em um... Não em um ponto, mas basicamente em uma virtude, de uma maneira que ele conseguiu fixar, que ele, de uma certa maneira, ele conseguiu aliar ou sua substância tipo e com a estrutura sempre muito correta e balanceada. João, a mala infecção dos colmeiros. Você pensou que é uma falta de ancho da mandíbula inferior? Sim. Alguns, eu te digo, muitos dizem que sim. Eu acho que é uma grande, grande contribuição. Mas você também tem outras coisas. Eu não sei se vocês acompanharam o live que fizemos com Eric Stanley. Eric acha que nós não podemos achar que é somente pela mandíbula extrema. Eric acha também que os colmeiros invertidos são um problema no ângulo do próprio diente. Mas, na minha humilde experiência, a grande maioria que eu vejo que quando os colmeiros invertidos estão presentes, se você parar para analisar, as mandíbulas não são largas e profundas. Elas são mais estreitas. Dificilmente eu vi um cachorro com uma mandíbula profunda e larga, lena, com os caninos invertidos. E se porventura isso poderia acontecer, quizá, porque simplesmente deixaram o canino de leite nascer junto com o definitivo e não ser armados. E aí, ao invés de nascer assim, ele nasce assim. Isso é outro ponto. Então, voltando à tua pergunta. Muitas vezes, um não pensado, em sacar esse colmeiro. Sempre. Eu saco todos. Eu saco. Começou a ficar mole, arranca os dois. Sempre. Sempre. Eu não pago o preço mais para ver isso. Um não pensado e não capaz que... Não, saque. Perfeito. Saque. Ah, você está enamorada. Você tem competência, está aí. Está enamorada de você, João, não? Bom, eu me vendia bem como um joão, João. Que bonitinho. Então, ele, quando fixou a criança, a principal virtude que ele queria, não perder a tipicidade das cabeças, mas fixar os homens com os frentes e adicionar a isso a pitada de essa sustância e conseguir trazer uma estrutura balanceada, é onde ele conseguiu sobressair em relação aos demais. Um exemplo bom disso é em 99, quando ele ganhou o Ormond Chug, com o M. Red Devil's Chance em cima. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar, botem na internet, post em Red Devil's Chance Trophy 1999. Tem alguns vídeos lá. Vocês vão ver o tamanho de Devil's Chance para o tamanho dos perros da época. Na época, tínhamos infierno, na época, tinham alguns dazzlings, na época, tinham perros muito grandes, muito substanciosos. Devil's Chance parecia um nano de pequeno. De certa forma, era o perro mais balanceado daquele dia. E ganhou, como dou um exemplo, em 2014, de 200, porque era o menor perro também, naquele ano. E também ganhou com sobras, não só o Rijan, como o Ormond e o Sandalwanda. O perro, depois de, não sei quantos, 50 anos depois de um perro de Oppenheimer, que ganhou os três trofés em um único. Isso mostra que o tamanho somente não diz absolutamente nada para positivo. Nada, nada, nada. Acá na Argentina, como que está muito metido esse que o perro deve ter tamanho, substância. assim, mas isso acho que esteve metido no mundo durante muito tempo, mas cabe a cada um tentar mudar isso, mostrando que pode ser de outra maneira. Eu, no passado, no Brasil, também tive problemas com isso. Tive que mostrar ano após ano que não era tanto assim. E até que, basicamente, conseguimos mostrando, mostrando. Hoje já não temos essa cultura lá de tamanho, isso na capa. Então, falando do que tu queria, consegui te ilustrar através de como alguém, de uma maneira mundial, focando na coisa, ele conseguiu fazer uma diferença muito grande. E aí, tu me perguntaste, como eu cruzo se eu tenho problemas com a boca, eu fico melindrado? eu acho que falta é uma falta. Falta é uma recessividade, não? Porque as virtudes são dominantes e as faltas são recessivas, certo? Então, se tu não é na falta de boca, tu simplesmente tu tem uma recessividade. Por que que eu vou deixar de usar um animal com milhões de virtudes, com virtudes que eu quero implementar apenas porque ele tem uma falta? Jamais deixar de recusar. Hoje, no meu plantel, eu tenho 13 animais hoje. Desses 13 animais, eu tenho 5 animais que têm faltas de boca e eu uso. Não tem problema nenhum. É óbvio que às vezes tu pode ter uma camada, dependendo do que tu faz, lembre-me das ervilhas, não? Se tu tem uma falta de boca, tu tem uma boca com dois vejinhos pequenos, não? Porque aquilo é na duplicidade e por isso que é na recisividade. Se tu botar outro problema de boca, tu estar quadriplicando aquilo, vai ser tudo malo, não? Pero se tu botar um animal que tenha uma boca buena, tu não sabes se ele é puro para a boca ou se ele é misto. Tu sabes que ele tem boca buena, então tu sabes que tu tem um alelo dominante. Então, provavelmente, ele vai ter um B grande e um B pequeno, não? Então, um B grande com pequeno com um B duplo com um B grande e um B pequeno com um B pequeno, pequeno, não? Então vai ser B grande e B pequeno, B grande e B pequeno, Bzinho pequeno, Bzinho pequeno, Bzinho pequeno, pequeno. Então, tu tens 50% de chance de ter boca de boa, 50% de mala. Só que isto não quer dizer que se tu quer ganhar de dois, tu vai ter um de bola ou... Não, tu podes ter os dois malos. Exatamente. Entende? Isso é que é complicado. Então, como todo mundo sabe aqui, em cima de uma falta tu tens que botar a virtude certa. E não adianta tu queres ser extremado. Ah, eu tenho uma traseira mala, vou botar uma traseira hiperangulada. A traseira hiperangulada também é uma falta. Tu tens que botar a virtude correta. Então, se tu tens uma falta de boca, tu tens que botar um animal que mora de perfeito. Não? Para aí sim tu conseguir o que tu queres. Ir refinando isso, e outra coisa que é importante, tu tens que estudar o que está por trás daquele animal. Tu podes ter um animal de boca perfeita, ok? Estava falando isso com o Raul, acho que no dia seguinte que eu cheguei. Como eu faço em minha criança para as bocas, eu analiso um pedigree de cinco gerações. Cinco gerações têm 30 perros envolvidos. Desses 30 perros, eu somente faço o cruzamento se eu tenho 70 por cento destes animais com boca boa. Isso significa que de 30, 21, tem que ter boca boa. Senão, eu não faço o cruzamento. Isso significa que tu está aportando animais em seu sangue que têm boca boa. Tu está carregando o sangue para as coisas que tu queres. Se tu tem um animal com boca boa, mas atrás, ele está cheio de bocas malas, qual é a chance de essa boca mala vir para você? Muito grande, porque a sombra genética está carregada de boca mala, não? Aqui na Argentina por menos eu não ia dizer que eu concluí mas aqui na Argentina é muito difícil estudar 5 generações, 2, 3 generações, por quê? Porque eu tenho em uma camada 4 bocas malas, mas não lembro a ninguém, não digo nada a ninguém e ninguém se entera de nada. Então, se mostra o bom e o malo sob a outra. Então, você muito dificilmente vai sabendo que tu tem que saber. Mas isso acontece no mundo. Sim? E que tu tem que saber em cima do perro que tu está trabalhando. Por exemplo, eu usei o perro A e o bcd, pero eu usei o perro A. Quem é o papa e a mama do perro A? Quem é o abuelo e bisabuelo e tudo mais? Tu tem que saber do perro A, esquece o bcd. O A é a mesma genética, pero o fenótipo é outro e aí é outra história. Tu tem que hablar com o perro que tu está usando. Então, se eu tenho um perro, eu tenho que saber a história genética ao máximo que eu puder daquele perro que eu estou usando. Isso é uma outra coisa que eu vejo muito em Sudamérica é que as pessoas têm um medo enorme em cruzar cerrado lá cá. Todo mundo, ah, não, tem que abrir, eu tenho que abrir, eu tenho que abrir. Por que tu tem que abrir toda hora? Por que tu tem que fazer isto? se tu tem buenos perros, uma linha bem trabalhada, e se tu tem coisas que tu pode fazer cruzando cerrado, por que tu vai ficar abrindo toda hora e trazendo infinito de coisas, tanto buenas quanto malas, para você? É óbvio que quando tu cruzas cerrado, tu traz coisas buenas também, as malas, e fixa elas. mas é muito mais fácil tu começar a trabalhar de uma maneira e começar a selecionar para seguir um trabalho macerado do que tu ficar toda hora portando aberto, 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 e o teu sangue toda hora vai se diminuindo. Porque tu não consegue carregar nada. Tu carrega cá, aí abre de novo, aí perdeu tudo, aí conserta de novo. Ah, eu tenho agora a cabeça com ela, vou buscar a traseira. Aí buscou a traseira, perdeu a cabeça. Ih, caralho, agora vou de novo. Agora vem pra cá, a cabeça peguei, ó, a pluma prendi, vou buscar outro. E tu não carregar nada. Ninguém acerta nada numa cruza. Por isso que é programa de criança. Tu vai aos poucos trabalhando. Aí o limite de... Ah, você falava muito nisso. Ah, qual o limite aqui? Eu já perfil essa pergunta pra ele um pouco e também em livros estudando. o máximo que eu já cheguei foram 42% de coin. Eu tive uma camada de... acho que tem uns dois... dois anos... vai fazer dois anos este ano. 42% de coin. É muito cerrado. Este 42% significa que eu... e na quinta geração eu tive oito vezes um perro. Um pouquinho mais, até a décima, eu tive seis vezes outro. Talvez até a décima segunda eu tive dezesseis... dezesseis não, desculpa, dezoito, outro. E tudo cerrado na mesma... mas eu falava de maneira de cautela. Nunca passem os 45%. Nunca passem os 45%. Mas eu te digo, não é questão de nunca passe. Se os perros que você está utilizando são saudáveis, têm a saúde boa, e você acha que você pode conseguir melhorar e produzir adiante, vai. O problema é que quando você começa a cerrar muito, lembre, a endogamia trabalha muito para você. Então, o que acontece? Você começa a trabalhar muito também tanto as virtudes quanto as faltas, porque a recessividade começa a trabalhar muito rápido. Exato. Então, às vezes, problemas de saúde que são meio que dormindo podem aparecer novamente. Então, eu acho que 45%, chegou a 45%, abre, vai abrir, depois volta de novo. Não abre e fica abrindo. Não, pega 45%, abre um pouco e depois volta e cerraba. Eu, há dois, três, não, mais, quatro anos atrás, eu senti que eu tinha que abrir um pouco. Por que se abre? Por que? Porque quando tu chega a um limite que tu está cruzando muito cerrado, muito cerrado, muito cerrado, tu começa a perceber duas coisas. Primeiro, que tu está produzindo muito clones, animais muito parecidos, de situações distintas, repetindo virtudes, às vezes repetindo faltas também, etc. E às vezes, tu não está conseguindo aportar algumas coisas que tu querias, usando aqueles animais. Certamente. Exato. Tu continua producendo, bueno, pero tu não está querendo, tu querendo aumentar o posterior, e não consigo, e não consigo, e não consigo. Porra, está na hora de tu buscar isso porque tu ainda não está tendo isso. Por que que eu fui buscar? Eu estava querendo aumentar os posteriores, eu estava querendo melhorar os aprumos, e eu não estava conseguindo. Então, eu sabia que eu tinha que buscar isso em um lugar. E aí, qual foi a minha escolha? Abrir completamente ou abrir um pouquinho e já mantendo tudo o que eu tinha. Eu preferi usar algo que era aberto um pouco, pero centrado no que eu já tinha. daí eu fui buscar uma Fema Arica, que era, a base tinha três Emirates, que era Spy duas vezes e Huntsman, e trazia uma parte de uma linha Arica onde ele é passado, que também estava centralizada em pelos Chaves para os Emirates atrás. Gabara Dimir ou Gabara Fleche, também no passado isso estava na mesma coisa. Então, ali o que eu consegui aumentar um pouquinho o comprimento de anteriores, os aprumos e os posteriores. Então, às vezes, você tem que pensar vale abrir ou não? Continua trabalhando nesta linha cá. Às vezes, não abrir direto. Ah, vou abrir tudo. Abrir tudo, você tem a chance de abrir tudo e perder alguma coisa. Então, às vezes, vale a pena. Sim, às vezes, vale, pero, talvez, às vezes, é mais certo tu abrir e também alguma coisinha trabalhada no que tu já trabalha para tu não perder o que tu já ganhou. Só se tu começar tudo de novo, até agora, não vou aproveitar nada. Vou te dar um exemplo. meu primeiro botel foi em 99 para 2000. Até 2002, eu tive duas camadas sem afixo. Saí para fora do meu país para estudar fora, voltei, em 2010, voltei a criar. Em 2010, fui buscar peros que, no passado, para mim, eram muito importantes, meus credentes. Pero, já não eram peros com a qualidade que tinham no passado. Sabe o que eu fiz? Limpei tudo e comecei de novo. Que duro, isso é difícil. Limpei tudo, limpei tudo, tudo, não? Não dá mais. Tirei tudo e comecei tudo de novo. Sordos? Muito sordos? Ah? Sordos? Não, 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 o que eu percebi é que as frentes não estavam boas, as cabeças estavam estreitas, acho que o que carecia mais para mim eram as frentes. As frentes me incomodavam. Eu tinha uma hembra, acredita, que tinha uma frente boa, mas a cabeça estreita. Eu tinha o macho que tinha a cabeça razoável, mas a frente estreita. E tinha outro macho que tinha a cabeça lindíssima, mas era prognata e a frente era estreita e era mala também. E eu limpei tudo. A única coisa que eu fiquei foi com uma hembra e que hoje eu tenho ainda nieto desta, pero já com esse sangue completamente diluído, o resto está tudo já trabalhado no que eu fui buscar depois. E tudo isso que eu te falei que eu não gostava, hoje não apresenta dentro desta pera que hoje já está. esta pera que eu tenho hoje já é tetra neta disso para trás e já não apresenta nada disso. Entende? E esse sangue já está abierto. Isso pra mim pode funcionar um pouco. Então tu tem que saber o momento certo de às vezes limpar mesmo. Aqui na Argentina se está... É difícil conseguir uma cabeça llena, ancha, se afina muito. Não só aqui na Argentina, no mundo. No mundo, todo.